Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 26 e tem o seguinte texto A Deus tudo é possível Para nossa reflexão, essa lição pelo Espírito Emanuel psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Acalma-te Seja qual for a perturbação reinante acalma-te e espera fazendo o melhor que possas Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor Se desasperas não lhe assimiras o plano Se te afeiçoas a gritaria não lhe percebes a voz Conserva-te, pois, confiante embora a preço de sacrifício Dê certo encontrarás, ainda hoje corações envenenados que destiram irritação e desgosto medo e fel Ainda mesmo que te firam e apedrejem Aquieta-te e abençoa-os com a tua paz Os desesperados tornarão a harmonia Os doentes voltarão à saúde Os loucos serão curados Os ingratos despertarão É a lei do Senhor que a luz domina a treva sem ruído e sem violência Recorda que toda dor como toda nuvem forma-se em sombra e passa Se outros gritam e oprimem espancam e amaldiçoam acalma-te e espera Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e garantindo o teu próprio descanso refugia-te em Deus Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor